Gente, estou aqui pra pedir pra vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho pra receber todas as notificações E aqui em playlists tem várias playlists de vídeos de Roblox musical, historinhas dubladas e muito mais Então, faça tudo isso que você vai ser um super pandinho Oi, eu sou o Pondinho, servidos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, eu estou aqui junto com a Júlia Oi, gente E hoje a gente está aqui no Roblox Young Life Porque está tendo aqui um negócio de caça aos ovos, né, Jú? Aham Eita, eu peguei um ovo já aqui sem querer, mas ok E gente, o canal da Júlia vai estar aí na descrição, então se inscrevam lá E a gente aqui vai fazer uma competição pra ver quem pega todos os ovos primeiro, pode ser? Pode Tá, então vamos pegar a cesta e no já a gente vai procurar Como eu já tenho um, eu vou esperar a Júlia pegar um primeiro, então Bom, gente, a Júlia aqui já achou, então no 3, no já, na verdade, a gente começa 1, 2, 3 e... já! Meu Deus, vamos procurar, gente, os ovos E é diferente o lugar dos ovos pra mim e pra ela, então, né Eu acho que eu tô... não, aquilo lá é uma pessoa ou um ovo? Ah, tem essa questão Ah, meu Deus, onde é que vai estar? Eu vou na baladinha ver se não tem um ovo Ah, era pra aqui ter Ah, deixa eu abaixar o volume aqui Era tão escondido aqui, era pra ter um ovo aqui Tá, eu acho que deve ter um ovo aqui Então vamos procurar Cadê? Ah, não quero comprar nada Meu Deus, não tem nenhum ovo aqui Ah, tem cada palavra, tá? Tô Mas pra você, pode ter aqui um ovo? Porque é diferente Eu acho que eu achei o ovo, é meu Ah, tem gente por gente Ali em cima da fonte da casa, meu Deus Nossa Ah, eu acho que no cinema, será que tem? Ah, eu não sei onde é que tem, gente Eu achei em cima da fonte Será que não tem dentro da casa? Em cima da fonte, pra mim não tem nada Gente, que casa bonita, é essa que não tinha? Essa casa que eu tô, acho que não tinha não Não tinha não, hein? Olha as mansões, gente Eu vou ver se não tem nenhuma no restaurante Gente, eu não achei nenhum segundo ovo A Julia vai ganhar de mim Achei, 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 achei Achei Eu tô com dois Meu Deus A minha boneca sentou no vaso Eu tô com dois Eu também Ah, não, cadê? Aí tu vai achando E gente, se tiver um barulhinho Tic, tic Não sei do que Eu não sei de onde que é Então, ignorem Ai, não tem como correr A gente tá junto Pode isso, entendeu? Ai, não tem como correr Que tristeza Ah, eu vou dar TP Olha, mais fácil dar TP Que burra eu Não tem como dar TP? Ah, tá aqui, ó Teleport Todo mundo junto Achei outro Ah, não Eu acho que eu vou ganhar Ah, eu lembro da teleport Ah, eu vou achar Achei, meus queridos O que que tu vem aqui também? Sim, eu vou procurar aqui também Eu vou agora lá no loja de roupas Vai que tem Ai, gente Achei, achei Eu já tô com quatro Ai, tá, olha sério Eu tô ficando chateada Eu achei quatro Eu vou ganhar Dois Achei mais um Eu tô com cinco Nossa, cara Tô triste Vamos ver aqui Eu não tô achando Agora eu já parei de achar Falta cinco Pra mim E pra você Ah, eu acho que na escola Deve ter Enquanto isso Eu vou gravar um vlog aqui, né Meninas Tá, parei Aquela, né Tipo Tô andando no meio da rua Eu vou gravar um vlog, né Meninas E no final do vídeo Eu mando um salve Que agora que eu percebi Que tem um montão de inscritos aqui É Procurando um ovo na escola Vamos ver na sala de matemática Não Achei um ovo Você foi na escola Nossa, achei dois Nossa Nossa Na escola, cara Tem cinco, então? Eu tenho quatro Agora eu tenho cinco Ai, gente Eu não acho mais ovos Tá, mas tá empatada também Aqui Tinha dois na escola Dois Ai, gente Não tô achando ovo Onde é que tem Eu só tenho uma aula que invadir a sala Tipo, invadir a sala É Ah, na escola Não achei mais nada Eu achei dois na escola Muito Que sorte Ai, tinha que ser igual Pra todo mundo Os esconderijo Eu tô fazendo parkour Eu tô fazendo parkour Em cima da escola Tá, deixa eu ver Pra onde que mais Que pode ter O banheiro Será que tem? Olha, eu acho que não colocaria um no banheiro, né? Ou botaria? Aqui, eu acho que deve ter aqui na pista de skate Em tudo que é lugar Eu tô achando que pode ter É Eu não ligo A balada pode ter ovo pra mim, né? É Meu Deus Tá difícil de achar ovo nessa bagaça Daí você vai achar? Eu vou dar zoom pra ver se eu acho Ai, tem uma escrita sobre sequinho Não vale isso Ela tá procurando você, eu acho Gente, eu acho que eu vou ver Aqui nesse rio se tem Ai, eu vou ver no cinema Nossa, no cinema Verdade Embaixo da ponte, será que não tem? Embaixo do bairro Que triste, né? Gente, tá difícil aqui achar esses últimos cinco ovos aqui Acho que eles não colocaram carinho, né? Nossa, que difícil Vai dar uma hora de vídeo daqui a pouco Gente, eu vou procurar aqui mais um ovo E se eu achar, eu volto com vocês Gente, entrei aqui no cinema E olha só que bonitinho Tem um coelho Que coisa mais fofa E eu ainda não achei Então vamos começar aqui as buscas Achei, gente Achei o ovo Achei o ovo Tava aqui atrás dessa casa Meu Deus Agora falta quatro Nossa E você, Julia Falta quanto? Falta cinco Nossa, que triste Gente, tá muito difícil aqui de achar os ovos Eu comprei até Speed aqui pra poder correr Porque naquela lerdice Não dava, né? E tá difícil Muito difícil Deixa eu ver aqui Dentro desse caninho Não Eu tô com medo de ter Que eu vou ter que ficar andando dentro do rio Nossa Cadê? Meu Deus, não tem ovo Já passei por lá Na praia tem Na praia não tem Que eu já passei por lá Cadê? Pra mim Cara, que gente não olhou ainda Gente, será que não tem dano das caras? Achei! 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 Nossa, que lugar difícil, gente Meu Deus Eu vou ganhar, Julia Eu vou perder, gente Agora que eu tô conseguindo Agora eu tô achando Tô começando a gostar Meu Deus A gente vai lá Acho que é só por inteiro Tô lerdo Tira aqui A casa também tem Cadê esses ovos? Gente, achei um ovo Achei um ovo na escola Voltei para a escola E achei um ovo Ou seja, vê como sai Faça dois ovos pra mim Eu vou ter que pagar um ovo Eu achei um ovo, tem que ver? Achei um ovo Gente, eu tô passando por trás de novo Porque ele não sabe Eu vou choque de novo Eu passei por um ovo, sabe? O que é isso? Eu tô vendo Eu vou agir Gente, eu achei Meu Deus Agora que eu deixo Eu achei um ovo Eu achei um ovo Achei, gente Achei mais um finalmente Agora falta um E você, Júlia? Ah, eu desisto Da minha vida, sabe? Gente, a gente tá muito tempo aqui É muito tempo procurando E ele não acha nada Eu achei um agora, né? Bem na sorte Mas eu não vou desistir E eu vou ganhar essa competição, gente Então se vocês estão gostando do vídeo Já deixa seu like Gente, tá difícil aqui Muito difícil A Júlia achou mais dois ovos E agora a gente já tá empatadas, né? Aham E eu não achei nem um Falta um, gente Um, a gente já revirou esse mapa De cabeça pra baixo Já fomos 500 vezes no mesmo lugar E tá difícil Eu tô desistindo, gente Mas a gente vai tentar achar E se a gente não achar A gente vai desistir Então já volto com vocês Ih, gente A gente não conseguiu achar aqui O último ovo, né, Júlia? Aham Foi, a gente Os inscritos Os inscritos que jogaram aqui com a gente Sabem quanto tempo Que a gente ficou revirando esse mapa Em tudo que é lugar Em todas as casas Em todos os lugares E, gente Desistimos Missão impossível Missão impossível Se vocês jogarem aqui Se vocês jogarem aqui e conseguirem achar os 10 ovos Eu quero que vocês comentem se vocês acharam Se vocês puderem gravar um vídeo Aonde? Ganhei Ganhei Aonde? Aonde? Ganhei, gente Aonde que tu tá? Não acredito, Júlia Me cagando Nossa Ganhei, ganhei Ganhei Mas cadê você, mulher? Eu tô aqui na pista de skate Tava em frente a uma casa Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê, cadê? Ganhei aqui na pista de skate Gente, eu ganhei Não, vale Onde que tava? Olha aqui Tava aqui, ó Olha cá Tava aqui Sobe um negócio aqui, ó Não, gente Não Eu vim aqui Eu passei 500 vezes aqui Não tem nada aqui Então eu desisto E, gente A Júlia ganhou Então aqui E é isso A Júlia ganhou Então passe no canal dela Se inscreva no canal Deixe muito like Uma feliz Páscoa A todos vocês, tá bom? Tchau, Júlia E fui Tchau Ah Vamos mandar um salve aqui Esqueci mesmo Um salve pra Rafaela Sábia Victoria Games BR Rita Fofa Gigi Mariana Paola Z Luane Isabela Oficial 2018 Cabeça de Pony D D Fanny 1, 2, 3 Yasmin Manigão BR 38 Posso me jogar? Isabela Panda Juju Quina Isabela Caroline Aninha Gamer 1, Adélia Vlamato Flávia Money Girl Clever Belzinha Oficial Fofa Fuxa Beatriz Erder Algo assim Elaine Jujuba 10.293 É um salve pra todos Fui Tchau Tchau Gente Tchau Tchau Tchau